A Warner mandou o Johnny Depp embora. Simplesmente. É agora o que vai acontecer com Animais Fantásticos. Oi, chuchulas, como vocês estão? Bom, pra quem não me conhece, eu sou a Carol. E de segunda a sexta aqui no canal rola a Luciene e tá sabendo às 21h30. Se você não é inscrito, aproveita pra se inscrever e deixar seu like aqui embaixo, assim como o comentário. E sim, aperta no sininho pra sempre ser um vídeo novo, porque muitos de vocês estão chegando pra mim e falando que não estou recebendo notificação de vídeo por conta do YouTube, que não tá entregando direito, porque é um algoritmo maravilhoso. E a série Caster Rock? Sim, se você assistia, comenta aqui embaixo o que eu quero saber. A série foi cancelada pela Hulu. Eu comecei a assistir, tô na segunda temporada, quase na metade da segunda temporada e tô gostando bastante. Até agora não entendi por que a série foi cancelada, mas é a Hulu, né, gente? Ela faz o que ela quiser, ela não se opõe, ela faz quando ela quer, é louca. Enfim, comenta aqui embaixo que eu quero saber se você assistiu pra gente conversar sobre essa série legal. E a Disney adiou Free Guy e Morte no Nilo indefinidamente. Gente, ela não sabe quando é que ela vai soltar aí a data das duas produções. Eu tô muito hypada e ao mesmo tempo desanimada, porque as duas produções prometem muito, mas ao mesmo tempo essa demora vai deixando a gente um pouco cansadinho. Eu espero que não demore tanto. E você que adora o Jared Tapalek, Patalek? Olha, eu tô derrota. E você que gosta muito do Jared Tapalek? E você que gosta muito do Jared Padalek? Isso, agora falei certo. Tá difícil de falar esse nome, hein, pelo amor de Deus. Enfim, se você gosta do ator, se prepara porque você tem um teaserzinho de Texas Ranger, isso mesmo, produzido pela CW. Vai prestar? Não sei. Eu sou cadelinha do cara? Sou. Mas eu vou assistir? Também não sei, o Kaiju tá aqui pra você assistir. Eu sei que você chegou aqui por causa dessa headline bem chamativa, mas eu quero muito discutir com você agora que tá aí do outro lado, chuchu, sobre essa decisão da Warner que foi muito assim, que eu não esperava, sinceramente. Por quê? Ela fez isso, né, essa decisão de tirar o Jared Tapalek, na verdade, forçar mesmo, insistir, pra que ele saísse da produção de Animais Fantásticos 3, foi tipo muito, ah, dependendo de como vai ser o julgamento, porque ele fez o quê? Ele processou um jornal que usou como headline, julgando ele como espancador de mulheres. Foi uma headline muito forte. E ele se opôs, ele falou, pô, cara, nem fui julgado ainda e o cara já tá falando que eu sou espancador, eu não sou espancador de mulheres. E esse bafafá com a Amber ainda tá rolando, mas enfim, no fim das contas ele acabou perdendo, né, porque o texto, né, a matéria do jornal só usava, só acusava na headline pra chamar atenção mesmo, como clickbait. Mas no texto, no corpo, assim, do conteúdo mesmo, da matéria, não tinha nada que acusasse e que mantivesse ali a certeza de que ele era o espancador de mulheres. E aí ele perdeu, por isso ele perdeu. Mas mesmo assim, a Warner, ela quis forçar mesmo ele sair, né, da produção, não sei quem é que vai ficar no lugar dele. Por conta dessa decisão também, o filme foi adiado, né, a Warner acabou adiando mesmo a produção, porque ela vai ter que escolher outro ator pra interpretar, uma tristeza, porque eu amei muito a personagem dele, eu amei muito a personagem dele, achei tudo muito bonito, na verdade eu sou muito cadelinha do Johnny Depp, então tudo que ele faz, eu tô ali, por mais que tenha sido a Fantástica Fábrica de Chocolate, que foi horrível, eu tava ali. Meu, você é maravilhoso, perfeito, lindo. Enfim, a Warner, ela acabou tendo essa decisão, tomando essa decisão, que eu achei muito forte, que não era necessária, assim, ao meu ver, não era necessária, até porque desde o início a gente já, eu pelo menos já, mano, não acredito que o cara colocou uma headline falando que o cara é espancador de mulher, é muito apelativo, até demais, até pra eu que uso clickbait, né, uso textos mais apelativos, mas não nesse nível. Eu acho que não foi uma decisão muito legal, por quê? Vai acabar abalando muito na, poxa, desenvolvimento do filme, foi adiado, fora que a J.K., ela fez o roteiro dos outros dois, tá fazendo desse, e ela tá cheia de treta também, muita gente tá desgostando do trabalho dela, infelizmente, né, porque Harry Potter tá aí pra ser um case de sucesso da vida dela, e ela sendo uma pessoa horrível, e eu acho que também existe a possibilidade da Warner querer se desfazer dela depois desse filme. Enfim, é muito tempo desperdiçado, pra quem é fã e pra quem aguarda a produção, é muito cansativo, poxa, do nada, agora que tá no fim do negócio, ah, não quero mais você, porque você tá dando muito blá 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 blá, e você também, eu acho que não tinha necessidade, sinceramente. Eu preferia que tirasse ela de roteirista, que o roteiro fosse de outra pessoa e não dela, por conta da pessoa que ela se tornou, assim, publicamente, porque ninguém imaginava isso dela, e que deixasse o Johnny Depp, eu preferia que a Warner tivesse feito isso. Comenta aqui embaixo qual é a sua opinião, Xuxu, não esqueça de acompanhar a gente nas redes sociais, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho